Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu sou? E mesmo assim, se importa comigo, sabendo quem eu sou, quem eu era, ele limpa a casa E mesmo assim, e depois que a casa está limpa, mora em mim Tu és Santo Tu és Santo Canta pra ele, ouvi, canta Que ou... Pra te descrever Deixa o céu te ouvir Tu és Santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Tu és Santo Cuatro Elas 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 Obrigado.